Esse vídeo é um oferecimento RedeTV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.redetvplus.com.br Mãe tem uma revelação que é uma das coisas mais terríveis que uma filha pode ouvir. Hoje uma mãe vai falar para a filha uma coisa inacreditável. E um homem que tem uma revelação bombástica para a esposa. Que esse homem vai dizer. Um homem também tem uma revelação, gente, que vai deixar a esposa arrasada. É arrasada mesmo. Hoje tem dois casais aqui. Duas revelações de homens para as suas mulheres. E também um homem que tem um segredo chocante para a esposa. Então são três. Hoje o programa Prepare-se. Começamos o programa. Mãe tem uma revelação terrível para a sua filha. Prepare-se. Que haja emoção para esse programa de hoje. Vamos receber com muito carinho, com muito respeito a Silvia. Pode entrar, Silvia. Bom dia, Silvia. Bom dia. Tudo bem? Bom. Bom dia. Silvia, por favor, sente aqui. Por favor, sente aqui, Silvia. Sente aqui, Silvia. Silvia. Aqui, por favor, Silvia. Bom dia. Silvia. Bom dia. Silvia. Você tem certeza que é isso que você quer fazer? Eu tenho certeza que é isso que eu vou fazer. Você tem absoluta certeza que é exatamente isso que você quer fazer? Revelar para sua filha o que você tem para revelar? Tenho certeza. Talvez, embora que vá me doer muito, eu tenho certeza. Prepare-se, auditório. Prepare-se, telespectador. Porque essa age emoção. Vamos receber aqui, com carinho, com muito respeito, a Diana. Pode entrar, Diana. Bom dia. Tudo bem, Diana? Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Diana? Tudo bem. Diana, aqui está sua mãe. Diana, com que idade você soube que era adotada? Desde os três anos de idade. Aos três anos, ela contou para você. Contou. Eu só vou dizer uma coisa a você. Você vai ter que ter muita força. A sua mãe tem muita coragem para revelar para você o que ela vai revelar. Ela vai ter que ter muita força. Eu só vou dizer, você prepare-se. O que você vai ouvir aqui é terrível, é triste. Nenhuma filha gostaria de ouvir o que a mãe vai falar. Mesmo sendo adotada. Mesmo sendo adotada. Você, essa aqui, na verdade, era a mãe verdadeira. Porque foi ela que te criou. Foi ela que me criou desde os três anos de idade. Exatamente. E você fez muito bem ter contado a ela logo de pequena. Contei logo de pequeno. Quando ela tinha três anos. Você fez muito bem. É aquele que eu digo sempre. É melhor contar logo. Conta de pequeno, que ela já vai saber. Agora, telespectador, você que está me vendo. Você não tem noção do que essa mulher vai revelar para a filha. O que essa mãe vai revelar para a filha que é adotada. Preste bem atenção em cada detalhe. É uma das pautas mais emocionantes. É uma das histórias mais emocionantes que já tivemos aqui. É uma das histórias mais sensíveis, mais tristes, mais chocantes que já tivemos. Eu acho muito importante você conversar. Eu quero que você converse com a sua mãe. Eu quero que você converse com a sua filha também, ô Silvia. Converse com a sua filha, Silvia. Eu quero explicar para você. Você entendeu? Mãe, é aquele assunto que a gente andou sempre procurando? Tem, tem a ver, sim. É um assunto, sim. Em relação ao que você tanto estava procurando. Mãe, mas a gente já teve tanto tempo para conversar. Porque a senhora escolheu logo o programa de João Kleber, mãe. Porque aqui eu achei um lugar melhor. Porque assim, para me dar mais força, você entendeu? Porque o que eu tenho para falar para você vai doer muito. Dói muito. Eu sei porque isso já aconteceu muito comigo, você entendeu? E eu quero agora, não quero te enganar como eu nunca te enganei. Eu sei disso, mãe. Eu nunca te enganei. A senhora sabe que o meu maior sonho, de verdade, é conhecer a minha mãe verdadeira. Sim, eu sei disso. Eu sei, embora que eu sei que você me ama, que eu sou sua mãe. Não sou sua mãe de sangue, mas eu sei que você me ama. Mas, ainda assim, eu quero, sabe, contar toda a verdade para você. Para que amanhã ou depois você não diga que eu menti para você. Você entendeu? E eu quero que... Porém, a senhora sabe alguma coisa dela? Ou poderia me dizer onde ela está? Ou como ela está? Porque você sabe, eu não como direito, eu não durmo direito. Eu não sei nada sobre ela. E o maior sonho é saber. Então, a gente sabe, né? Eu sei onde ela... Através de um amigo meu, você entendeu? Porque eu pedi ajuda para ele. E ele procurou, ele achou. Você entendeu? Ele achou. Agora, se você, depois que eu contar aqui para você, se você quiser, depois nós vamos até ele. E ele fala com você, entendeu? Ele vai explicar para você, como eu também estou te explicando. E ele vai falar para você como eu encontrar com ela. Eu queria saber de uma coisa. Como foi que minha mãe me deixou com a senhora? Eu tenho a senhora como mãe, eu te amo como mãe também. A senhora me dá muito amor e carinho. Respeito bem a senhora. Quando você tinha três anos de idade, ela veio a mim. Ela veio a mim contando muitos problemas que ela tem. Que ela estava com muitos problemas, com muito mesmo. Que ela estava envolvida com coisas que não podiam te levar. E que se eu podia ficar com você por um tempo. E eu fiquei. E até hoje com você. E ela nunca mais te procurou. E eu criei você como minha filha. E eu te amo como minha filha mesmo. Eu também amo a senhora como mãe. Mas amor de família, sangue, é totalmente diferente. Eu sei que não é fácil para você, filha. Mas tente entender. O que eu estou passando. Não é fácil para mim que sou mãe. Não é fácil. Porém não é fácil. Mas a gente tem que arrumar um jeito de distrair os obstáculos que tem da vida. Eu entendo, senhora. Eu só quero que você entenda. Você entendeu? Porque, olha. Como você tem seu irmão. Eu tenho um filho de sangue mesmo. Sim. Que é o irmão dela. Que para ele, ela é irmã. E não tem nada que volte atrás para ele. Ele te ama também. É teu irmão. Você é, para mim, a mesma coisa que ele, filha. É a mesma coisa. Essa necessidade que você tem. Se fosse ele, ele falou para mim. Ele faria o mesmo. Ele procuraria. Você entendeu? Mas ele fala. Mãe, a senhora ama ela como a senhora me ama. Não ama? Eu sei disso. Eu e ele já conversamos bastante sobre esse assunto também. Eu falei com ele que eu queria saber quem era a minha mãe. O porquê. O motivo que ela tenha me deixado com a senhora. Entendeu? É meio difícil para mim entender o assunto. O modo que ela me deixou. Ela está muito presente ainda em mim. Porque foi dela que eu fui gerada. É difícil. É difícil, filha. Mas é isso. O negócio tem que ser assim. Você sabe. Eu não vou abrir mão de você para nada mais. Não vou abrir mão de você. Independente de qualquer coisa. Eu sei que a senhora fica reclamando comigo toda hora. Porque eu corro atrás para saber onde está. Com quem está. Se está bem ou não. A senhora fica insistindo para me parar. Mas é o que eu quero. Tipo, eu quero saber da minha mãe. Você, Diana, você é uma filha muito boa. Embora me dê trabalho de vez em quando, né? Normal, como todas as filhas mulheres, né? Mas diz para mim. Quem é a filha que não dá trabalho? Todas. Todos dão. Você entendeu? Eu sei que às vezes eu passo do meu limite. Mas eu vou tentar mudar. Não, não estou te pedindo para você mudar. Você entendeu? Eu só quero que você nunca se esqueça de mim. Do seu irmão. Você entendeu? Que nós somos uma família. Você entendeu? E que nós não podemos nos separar. Mas eu não vou querer também viver a vida escondendo de você as coisas. Você entendeu? Porque amanhã ou depois eu não fico com a dor na minha consciência. Você está me entendendo? Estou entendendo. Mas não precisava vir para cá para a senhora poder me dizer algo que, porém, vai fazer alguma diferença na minha vida, mas eu quero. Vai, faz diferença, eu sei. Vai fazer diferença. Entendeu? Mas você sabe que você tem eu, você tem seu irmão, você tem nossa família. Tudo que até hoje nós fizemos por você, que eu tive ajuda de todo mundo. Você entendeu? Apoio de todo mundo. Todo mundo gosta tanto de você quanto eu. Quanto todo mundo quer você aqui sempre com nós. Entendeu? E para mim nada vai mudar, assim. No meu coração nada vai mudar. Eu não sei no seu. O meu amor pela senhora vai continuar o mesmo. Porque eu não estou mentindo nada. Não tenho. Não estou mentindo nada para você. Não tenho porque eu mudar meu sentimento pela senhora. Você sabe que eu amo muito a senhora também. Eu só quero, eu só quero um fim. Mas eu já procurei com o João Kreber, entendeu? Se a gente precisar de ajuda, de um psicólogo, entendeu? Um médico, assim, para ajudar a gente, entendeu? Porque realmente o que eu vou falar para você é muito forte, é muito forte mesmo. E eu sei que vai te abalar. A sua mente vai abalar a sua mente e eu não sei o que eu vou fazer. Então, eu estou aqui pedindo ajuda. Mas a senhora sabe me dizer qual foi o motivo que minha mãe me deixou? Sim, ela vivia, sabe, de uma vida onde ela fazia muita coisa errada, sabe? Ela estava envolvida com muita coisa errada, entendeu? Onde é, tipo assim, é caminho que ela pegou e não tem volta, entendeu? Então, por isso que ela te deixou comigo, para que você não seguisse o caminho dela. Entendeu? Isso, para mim, é bom. Porque o meu sonho, o meu sonho era ter uma filha mulher. E para mim, você caiu assim, ó. Caiu do céu, né? Foi um anjo na minha mão. Por eu ter um menino, entendeu? E eu não posso, não poderia mais ter filhos. Por um motivo, eu não podia mais ter filhos. E eu, meu sonho era muito grande ter uma filha mulher. No que ela veio conversar comigo, eu aceitei imediatamente. Porque eu sei que era Deus me dando você. E eu muito tenho a agradecer a Deus por tudo. Eu também agradeço bastante a Deus por ter a senhora como mãe. Amo muito a senhora, mas eu sinto muita falta do meu amor por mãe verdadeira. Sangue, saber por onde ela anda. Mas eu não te deixo faltar nada, Diana. Nunca deixei faltar nem sequer um copo de água, um carinho. Todas as noites você tem, desde pequena, sempre fui assim com você. Você é a filha que eu tanto pedi a Deus. Deus sabe o quanto que eu sonhava com isso. E eu não quero, sabe, te perder de jeito nenhum. Não vou te perder, não te perdo. A senhora não vai me perder, não. O amor que eu tenho pra senhora é imenso. Eu sei, eu sei. Mas tem coisas na vida da gente que às vezes acaba que mudam. Eu só quero que você entenda que o que eu vim aqui hoje e que eu trouxe você aqui hoje é já pra fazer você entender, você entendeu? E pra você não mudar a sua cabeça. Não muda, você entendeu? Porque toda pessoa, toda mãe sabe o sofrer, sabe, todo filho sabe que sofre, entendeu? Se faltar carinho e atenção pra um filho, você entendeu? Eu não quero que você siga os caminhos errados, entendeu? Eu só quero que você ponha a sua cabeça pra pensar e tenta me entender. O que eu fiz, tudo o que eu fiz foi pra te proteger. Entendo, mas mesmo assim... Um dia você vai ser mãe, você já tem 19 anos, Diana. Um dia você vai ser mãe, você vai entender, você entendeu? O que eu tô passando agora. Você, eu não quero que você passe o que eu tô passando. Mas você vai ter seus filhos e você vai entender o que eu estou lhe dizendo hoje. Você tá entendendo? Eu sei que você tá sofrendo, mas não precisa, sabe, perder a cabeça, sabe? Você tem que voltar a reagir, você tem que parar, sabe, estudar. Você tem que voltar pra escola, você tem que trabalhar, ter o que é seu, sabe? A sua vida tá aqui. Nós estamos aqui, todo mundo pra dar força. Eu sei que às vezes eu parei minha vida pra procurar uma resposta e até agora eu não encontrei. Mas é algo que eu quero muito, muito mesmo. Tá, eu entendo. Eu sei que eu não sou a sua mãe verdadeira, que eu já, sabe, que mãe, entendeu? É o que você esteve dentro dela, você... Ela te carregou, ela te pôs no mundo, você entendeu? Mas eu sou a sua mãe também, porque a partir disso eu fiz parte da sua vida. Eu sou parte da sua vida. Você entendeu? Eu sei, eu sei disso. Ela me deixou, você, e você é minha. Eu fiz a minha parte e eu continuo fazendo e vou fazer até quando eu precisar. Mas a senhora não precisa ficar me pedindo pra me parar a procura, porque eu não vou parar, eu não vou cansar de procurar a minha mãe verdadeira. Eu sei que você não vai parar, sabe, mas assim, é um caminho difícil pra todo mundo. Você entendeu? Você já não cansou, você já foi pro... Você já procurou em tudo, qualquer coisa, no computador, você já correu atrás. Você entendeu? Você tem que esperar, sabe, todas as coisas acontecem na vida da gente. As coisas, tudo acontece, sabe, assim, e de repente tudo vai vir, sabe, ser esclarecido um dia pra você, como eu estou aqui hoje pra esclarecer pra você. Você me vive cobrando isso. Você me cobra demais, entendeu? Até agora eu segurei, só que depois, agora eu não vou segurar, entendeu? Eu vou contar, eu vou te falar. Mas eu quero primeiro deixar a sua cabeça clara pras coisas, entendeu? Pra você... Pra mim entender melhor o que tá acontecendo. Isso, tudo pra você entender. Você tá me ouvindo? Sim. Nada vai mudar. Nada vai mudar, Diana. Você entendeu? Ele foi um ótimo pai enquanto esteve com nós, certo? Foi. Não teve nada que reclamar dele. Infelizmente ele nos deixou também. Você entendeu? Então, olha, o que eu pude fazer, eu fiz papel de mãe e pai. Mais pra você do que o seu irmão. Foi ou não foi? Meu irmão pra mim é como um pai também. Ele me entende. A gente sempre conversa bem. Ele também falou que vai me ajudar ainda a continuar procurando. E pra mim, hoje, o que eu ia vir fazer aqui no programa, era que a senhora deveria, poderia me dizer alguma coisa sobre minha mãe, entendeu? Me ter encontrado, ela. Sim. Entendeu? Eu não tenho a dizer sobre a sua mãe. Era uma pessoa, entendeu? Compreensiva, assim, em relação a tal momento que você nasceu, como eu estive presente, né? Na amizade com ela, entendeu? Eu conhecia ela. Tanto é que ela recorreu a mim. Você entendeu? Eu não vou falar mal dela, entendeu? Só que a partir do momento que ela decidiu deixar você comigo, é porque ela já não tinha mais caminho próprio. Você tá louca pra conhecer sua mãe biológica, não é isso? É um desejo. Acho que todo mundo tem esse desejo. Todas as pessoas têm 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 seu desejo. Todas as pessoas têm Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto